E o Supremo Tribunal Federal negou o recurso do Palácio Piratini que tentava impedir o reajuste dos servidores do Legislativo e do Judiciário. A ação havia sido protocolada no STF depois que a Assembleia derrubou o veto do governador José Ivo Sartori e promulgou os projetos de aumento. No Executivo, a falta de caixa levou o governo a anunciar mais um parcelamento de salários. O primeiro depósito de R$ 650 vai ser feito amanhã, mas o valor pode chegar perto de R$ 1.000 caso entrem novos recursos no Caixa do Estado. A gente maior em julho já era esperado, mas o cenário ficou mais complicado, comparado ao mesmo mês do ano passado, que foi um dos piores dos 19 meses de governo. As contas do Rio Grande do Sul devem fechar no vermelho, faltando R$ 764 milhões. É que as despesas superaram em muito, até resultados positivos de algumas receitas. O aumento efetivo na receita do ICMS de aproximadamente R$ 109 milhões esse mês, ainda assim nos solaparam um volume grande de recursos, em especial os repasses da Unir, diminuíram de forma muito abrupta. Somando-se isso, nós tivemos aí dezenas de milhões de reais por conta do repasse também dos Dódésimos para os Poderes e outros órgãos, que foram pagar também uma parte de forma retroativa, os salários dos seus servidores. Da mesma forma, este mês de julho, nós tivemos que pagar por volta de R$ 40 milhões de dívida externa. A primeira fração do salário dos servidores do Executivo, depositada amanhã, vai ser de R$ 650,00. Dependendo dos resultados do caixa no final do expediente bancário, mais uma ou duas faixas podem ser depositadas, podendo chegar a R$ 810 ou R$ 980. O saldo vai ser pago até o dia 19 de agosto. Para o futuro, não está descartado que o atraso no pagamento junte o valor de duas folhas. Nós teremos aí déficits mês a mês para o futuro. Depende muito daquilo que a economia responder, depende muito daquilo que eventualmente nós pudermos, quem sabe, alavancar, decidir ou empreender aqui no governo, com soluções que não são na sua totalidade, mas ajudam e a gente vem fazendo e exercitando isso cotidianamente. Depende também em relação aos repasses se manterem, enfim, em última análise. A economia tem que levantar. Este é o sexto mês consecutivo de parcelamento dos salários. São 343 mil servidores no Executivo Gaúcho.